Bem-vindos, então, à terceira aula de Laravel. O meu nome é Murilo Perosa, eu sou desenvolvedor de aplicações web e faço parte da equipe do Professor Neri. Nós atuamos na multinacional americana Builderal. Essa aula, ela faz parte do projeto para ensinar programação a alunos de Guiné-Bissau. Então, hoje a gente vai continuar o nosso desenvolvimento da nossa aplicação, fazendo o clube dos jogadores, já que a gente já fez a parte dos times, né? Mas antes da gente começar, eu queria combinar com vocês que, na próxima semana, na terça-feira, a gente vai deixar para vocês uma atividade para programar uma aplicação usando o Laravel, para que, na quinta-feira da próxima semana também, a gente faça uma reunião para que vocês apresentem a aplicação que vocês desenvolveram. Então, seria bom vocês já irem estudando mais, revendo as aulas e tirando todas as dúvidas. Quem sabe vocês podem me chamar quando vocês precisarem. E daí a gente vai esclarecendo para que, na semana que vem, vocês consigam fazer um programinha bem bacana para apresentar. Guto, eu combinei com o Ney, que tu também vai fazer esse CRUD, essa aplicaçãozinha para a gente. Beleza? Beleza, claro. Show de bom. Show. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vocês, na seguida, já vão poder fazer meu código também. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma coisa assim, já podem ir pedindo, né? Que daí a gente já se parece agora. Beleza? Então, ok. Tá bom. Tá bom. Vou abrir aqui meu Visual Studio Code e o meu WAMP já tá rodando, tá tudo certinho. Então, eu vou dar um PHP artisan serve. Beleza? Então, rodando isso, eu posso já iniciar minha aplicação e venho aqui no meu navegador e iniciou ela. Se falem que tá do jeito que a gente deixou na última, né? Com o login e registro do setinho. Vou jogar com o teu QA e vou colocar a minha aplicação para a minha tela dos times. Ok, então. Então, aqui como eu tenho três times cadastrados, já o Inter, o Borussia e o Barcelona. Então, esse clube aqui tá todo funcional já. Então, a gente pode partir já para o nosso clube dos jogadores. Eu pensei em cada um dos nossos jogadores, eles terem um nome, uma posição, o número da camisa, o país em que eles nasceram, a data do nascimento e o time ao qual eles fazem parte, né? Concordo? Alguém consegue pensar em algum outro atributo? Acho que, em geral, já seria o suficiente, né? Para nós fazer nossos jogadores. Então, ok. Então, eu vou voltar aqui para o meu VSP. Primeiro de tudo, eu vou precisar criar a nossa tabela de jogadores. Então, eu vou parar meu artisan, eu vou limpar o console pra ficar melhor. E eu vou rodar um CHP artisan make 2.migration createUndermineTablePlayers, que seria o nome da minha migration. E vou passar como parâmetro menos menos create, ele já vai fazer tudo o que eu preciso para criar a tabela, igual a players. Dando um ENTER, ele vai ter criado a minha migration. Na verdade, eu vou ter digitado alguma coisa errada aqui. É, provavelmente ditei. Make migration. Dei ENTER e gerou minha migration. Então, ok. Eu venho aqui na minha parte das migrations, dentro da parte dessa vez. E a da minha migration dele, deixa eu só permitir para o pessoal aqui. Beleza? Olha onde tem no Rio aqui, pessoal? Ok. Então, primeiramente o que a gente vai precisar fazer é preencher aqui para que na nossa tabela de jogadores ela tenha os campos que a gente comentou. Então, aqui como eu tenho costume no lar, eu já venho preenchido aqui o ID e os timestamps. Então, a gente precisa colocar o nome, a posição, o número, o país, a data do nascimento e o ID do time. A gente vai poder começar pelo nome, então a gente pode colocar um table, screen, name. Aí a gente pode atribuir um tamanho de 100 para esse nome e deixar ele para não jogo, colocar um logo falso. Além disso, a gente precisa colocar um número para esse jogador. A seguir a gente pode adicionar a posição desse jogador. Então, table, string, a gente pode colocar um position e um tamanho de 50 para posição. Então, a gente pode colocar um nulable como falso também. Além disso, a gente precisa colocar um número para esse jogador. Então, a gente vai colocar um table, unsigned big integer, que é um inteiro positivo chamado number. Ele também vai ser nulable, então um nulable, falso. Além disso, a gente pode colocar um alert. Além disso, a gente pode colocar o país, né? Que pode ser um string de 100 também, então um table string de 100 que é chamado count, né? Se quiser colocar o nome da coluna. E aqui eu vou deixar ele também sendo note nul, então um nulable, falso. Além disso, a gente pode colocar uma data inactment, então criar um table, que é assim o timestamp, que é o método utilizado para criar datas, e colocar ele chamado bornAt, ou seja, nascido em, e aqui a gente pode deixar que seja nulo, então é só colocar um nullable aqui e deixar vazio. Feito isso, o que falta a gente fazer é colocar o nosso, peraí que vou aumentar a letra aqui que acho que tá muito pequena pra vocês, a gente colocar o nosso ID do Team, né, também vai ser um table que vai referenciar a outra tabela, a tabela de teams, então table, eu vou colocar o inside and add big integer, ele vai ser o Team ID, e ele vai receber uma core pin, então a gente tem que declarar isso como sendo uma chave estrangeira, pra fazer isso que a gente faz, a gente coloca um table, foreign, assim, a gente informa o nome da chave, né, que é o Team ID, e coloca aquele referencinha, com referências, a coluna ID da tabela, no caso, ON, então, aqui vocês podem ver que tá aí a conta na tabela, tá, fazendo a referência, apertar pelo que questionar as pessoas aqui que estão pedindo no ar, então, repito que a tabela teria completa, repara que foi feita aqui a relação, como eu comentei com vocês, e aqui embaixo tem os drop tables, se for preciso, né, então, veja, então o que eu vou fazer é, em PHP, artizar, migrate, e vou voltar pra que crie minha tabela, então, criou a tabela de maneira perfeita, né, daqui transforma como a gente queria, então eu vou até acessar meu banco de Teams, pra mostrar pra vocês, só esperando o meu workbench abrir aqui, então, vou abrir aqui um, uma questão local, dar um look, e eu vou entrar aqui no meu banco de Teams, e vou mostrar pra vocês aqui que criou a tabela certinho, como a gente tinha comentado, você deixa ele carregar no bocetinho aqui, então, tem já as duas tabelas aqui, IN, EU e PLAYERS, e a tabela que eu disse, como eu comentei, tem um ID, um nome de tamanho 100, uma posição de 50, um número, o país, o nascido EN, o time, que é uma forma de ir, que vocês podem ver que ela vai referenciar a tabela de Teams, então, beleza, ok, a gente precisa fazer agora, então, é agora, que é a nossa móvel, a nossa roça, o nosso controller e as nossas views, então, beleza, se vocês veem que tem mais alguém que precisa entrar aqui na chamada, vocês me avisam que eu acionou, beleza, ok? Deixa eu clicar aqui pra... Ah, é, também gostei da ideia, você ia comprar a melhor perna também, então, beleza, então, a primeira coisa que a gente vai fazer, é criar a nossa móvel de jogadores, então, é um chp, artisan, make, dois pontos, MODEL, e o nome dela vai ser PLAYER, e ele já vai criar a nossa móvel aqui, dentro da nossa pasta das móvels, do tapt, então, aqui é PLAYER. O que eu preciso fazer agora é definir os atributos que são permitíveis, e eu vou mostrar também pra vocês um método que já pega a propriedade do banco de dados e faz o CAST pra um DATTYPE do PHP. Então, o primeiro é um... a gente vai abrir um PROTECT S. 108 50 50 für 40 24 27 27 28 28 ou seja, essas são as propriedades que o nosso programa vai poder mexer dentro dessa módulo. Então, feito isso, a gente vai fazer agora um novo protector, que agora sim, vai ser algo novo que a gente vai ver hoje, que é um protector-cat, que vai ser uma lei. Todas as propriedades que se declararem dentro dessa lei, a gente vai declarar o nome delas e o tipo que a gente quer que eu for ao cat. Então, a gente vai só declarar aqui um born at, que lá no banco de dados está como um timestamp, a gente quer que o php cache automaticamente, no caso o agro, para um base time. Então, a gente formatar essa data, a gente exibir ela de outras maneiras, a gente adicionar tempo, desenvolver tempo, sem se preocupar com situações que podem acontecer ali, tem que ficar conversando e tudo mais. Então, eu só vou comentar aqui quem está com o microfone aberto para a gente conseguir prosseguir com a aula, e daí se alguém precisar falar alguma coisa, pode desmontar, beleza? Só vou botar aqui, ó. Beleza, acho que está todo mundo certinho agora. Então, beleza. Feito isso, a nossa módulo, por enquanto ela está pronta. Então, a gente pode já partir para criar o nosso controller. Então, a gente pode fazer um php artisan, mate response controller, player controller. Players controller, na verdade, a gente está seguindo o nome natural sempre, né? Então, vamos manter assim, players controller. Dando um enter, criou o nosso controller. Então, opa. Eu vou abrir aqui dentro do nosso http controllers, o meu players controller. Repara que ele já surgiu aqui, limpinho, né? Do jeito que era para ser. E a gente agora precisa apenas criar as nossas rotas. Então, aqui dentro da pasta routes, no web.php, a gente vai criar exatamente todas essas rotas que a gente criou para os times, agora no contexto dos nossos queridos jogadores. Então, a gente pode copiar isso aqui. Tudo, né? Copiar o grupo inteiro, já que são as mesmas rotas. Então, a gente cola aqui embaixo. Então, growth. Vamos mudar aqui para players. O prefixo, a gente vai colocar, em vez de teams, a gente vai colocar players. E a gente só vai ter que mudar agora os nomes e os controllers. Então, nos nomes, a gente copia o players aqui e vai mudando, né? Conforme a necessidade aqui. Feito. E aqui a gente vai precisar mudar o nosso controller aqui, que não é mais o teams controller, e sim o players controller. Dou um enter aqui, tá? Com o players controller. Repare que aqui em cima a gente precisa ter esse use também aqui para que funcione, né? Que você está indicando que a classe que está sendo usada é essa do players controller. Para mim, ele faz esse import automático, mas se alguém precisar, a gente pode fazer manualmente mesmo. O que é que é o código da migration? Beleza. Deixa eu abrir ela aqui. Base. Código da migration, ela é esse aqui. Se eu quiser, eu posso mandar ali no chat para ti. Vamos ver como é que fica. E aí tu consegue copiar e colar. Deixa eu abrir aqui o chat. Foi. Acho que dá para pegar sim. Beleza. Então, a gente tem aqui nossas rotas quase prontas. A gente só precisa mudar o controller em todas as outras aqui embaixo. E depois, lá no nosso controller, a gente vai criar as ações para atender essas requisições. Ok? Então, agora, basicamente o que a gente vai fazer é exatamente o que a gente fez lá no nosso controller de teams. A gente vai praticamente replicar tudo dentro do nosso controller de players. Então, eu já vou fechar aqui o nosso web.php, porque as nossas rotas estão certinhas. Eu vou rodar um php artisancerv e vou fechar. Então, eu vou dar aqui um find aqui. Eu vou abrir o nosso querido teams controller e vou iniciar. Então, eu vou fechar a módulo por enquanto. E o que eu vou fazer? Eu vou primeiro, o index, ele também vai ser uma listagem com todos os jogadores cadastrados no sistema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu controller, criar uma public function. index, e vou retornar nela a mesma coisa que eu retornei aqui. Só que no contexto dos jogadores. Então, players igual player, que é a nossa módulo. Eu vou dar um enter aqui. Repare que ele também fez o use aqui. Ele importou ele aqui. Dois pontos, dois pontos. All. Feito isso, eu vou poder retornar a view. Só que a nossa view ainda não existe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui dentro da nossa pasta, resources, views. E a gente vai criar uma pastinha agora para receber as nossas views dos players. Então, eu posso clicar aqui no botão direito, new folder. E eu vou chamar de players. Feito isso, a primeira view aqui dos players, ela vai ser o index. Então, ela vai ser praticamente igual a dos times. Eu só vou precisar adaptar para que ela exiba os dados que eu gostaria que ela exibisse. Então, eu vou primeiro vir aqui. Eu vou copiar essa view aqui para manter o padrão, essa dos times. E vou colar aqui dentro dos players. Só mantendo agora. Só agora eu vou ter que abrir a versão dos players aqui. E alterar para que ela exiba o que eu gostaria que ela exibisse. Então, beleza. Então, aqui o título não vai mais ser times. Ela vai ser jogadores. O botão de adicionar, ele não vai mais me redirecionar para o Teams Create. Ele vai me direcionar para a nossa rota aqui do web.php chamado Players Create. Então, eu posso simplesmente vir aqui e mudar. Posso vir aqui e colocar Players Create. Então, os dados aqui que são exibidos não são mais os mesmos também na tabela. Então, o time tem o ID, o nome, o país e o ano da fundação. Já os jogadores, eles vão ter um ID, um nome. Deixa eu ver aqui no banco de dados tudo que a gente criou para ele. O ID, o nome, a posição, o número, o país, a data de nascimento e o time. Além, é claro, os botões de ação aqui. Então, aqui a gente pode apagar, deixar por assim agora o conteúdo interno da nossa tabela. E a gente vai voltar para o nosso controller, que é onde a gente vai precisar programar algumas coisinhas para que isso seja retornado para a nossa view. Então, aqui no nosso player controller, a gente vai ter que colocar um return view, abre e fecha parênteses, a view vai ser players.index, que é na pasta players.index. E a gente vai passar uma área de dados para eles, chamado teams, chamado players, e vou passar para ele o valor da variável player. Beleza? Então, o nosso controller estaria feito essa alteração aqui, estaria pronto para a gente já programar aqui na view. Então, basicamente, a gente vai mudar o conteúdo aqui para que ele exiba de uma maneira limpa todos os dados dos nossos jogadores. jogadores. Então, a gente pode começar por alterar o for it, né? A gente vai começar fazendo isso. Então, não vai ser mais um for it teams, vai ser um for it players. E a gente vai arredondar ele as players. Então, a primeira coluna, ela é o id, então ela não é mais o team id, ela é o player id. A segunda coluna, a mesma coisa, ela não é mais o team nome, ela é o player nome. Então, a gente vai completando. A terceira, a gente pode copiar e colar e colocar um player counter, um player position, porque ela é a posição. A quarta, ela é o número, então vai ser um player number. A quinta é o país, então a gente já tem um team país aqui, a gente só muda um player counter. E a sexta, que é a data do nascimento, então a gente vai ter que fazer agora o uso pela primeira vez daquele cast que a gente programou aqui dentro do player, ó. A gente fez um cast do born at para date time, então eu vou mostrar para vocês como fazer. A gente faz assim, ó. A gente vai querer mostrar só uma data no formato certinho, que seria ano, mês e dia, no formato americano, né? Então a gente vai colocar, assim, pode tirar aqui o team, não deixa eu ver. A gente vai colocar player, tracinho, opa, tracinho, born at, e a gente vai formatar ele para ano, mês e dia. A gente vai estar usando essa função format, que ela vem no date time do PHP. Então vocês reparem que, como a gente informou essa variável aqui no cast, ela foi convertida para um date time, e ela vai ser exibida e vai ter acesso aos métricos dos date times do PHP. Então, por hora, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer esclarecer alguma coisa? Com o silêncio eu vou entender que está tudo claro, né? Se vocês precisarem, vocês vão me falando que a gente vai pausando e vai trocando ideia, beleza? Reparem que eu estou aproveitando toda aquela view lá dos times para o nosso desenvolvimento ser um pouco mais rápido aqui, né? Já que a gente já tem todo esse esquema pronto, não tem porque a gente fazer do zero, né? A gente pode reaproveitar grande parte do que foi feito. Então, agora a gente vai ter que colocar também o time, né? Mas o time, por hora, a gente deixa em branco, porque esse time a gente vai ter que fazer uma implementação lá na model para que seja exibida. Então, eu vou deixar só com três pontinhos aqui uma TD. Então, aqui na cúmula de ação, a gente vai ter que mudar a action dos botões. Em vez do editar redirecionar para a teamsedit, ela vai retornar para o playersedit. Ela vai continuar recebendo o id, né? Como a gente deixou aqui na nossa rota aqui o id também, né? Quando a gente copiou e colou. A gente vai deixar ele com o playerid aqui. Que agora é o player. E o resto é igual. O delete também. A gente pode colocar aqui só um player destroy, que é a nossa rota aqui, né? Players destroy. Ela vai receber também o playerid. Conforme a gente especificou aqui, ó, na nossa destroy. Players destroy recebe o id. E estaria pronto o nosso parque inicial da nossa listagem. Vamos ver como é que ficou? Eu vou vir aqui no meu navegador. E vou digitar players. Aqui. E vou dar um enter. Observem que a nossa tabelinha já está certinha. Já está mostrando tudo que a gente precisa aqui. Só não tem nenhum registro. Então, eu vou inserir um registro manual para que a gente possa fazer essa verificação. Então, vou abrir aqui meu banco de dados, né? Vou vir aqui dentro do meu banco de dados teams. E vou inserir um dado manual aqui em players. Então, eu vou inserir. Vou fazer o select aqui para me trazer as linhas, né? Às vezes o workbench ele dá uma travadinha. Ele dá um pouco pesado aqui. Mas eu vou inserir eu mesmo, né? Vou ser o camisa 10. A minha posição vai ser atacante. E eu vou ter nascido no dia 7 do meu nascimento. Então, vai ser o meu nome desse Murilo. Posição atacante. O número vai ser 10. O meu país vai ser Brasil. Eu nasci em 1998 no dia... No número 5, no dia 6. Eu vou colocar as 13 e 30 com 10 segundos. E o ID do meu time vai ser 1. Então, eu vou aplicar essa alteração para salvar, né? E já vamos ter o jogador. Então, a gente pode voltar aqui para o nosso sistema e dar um refresh. Observem que ele já listou aqui. Eu, Murilo, a posição certinha, o número certo, o país certo. E a data de nascimento conforme a gente formatou ela aqui, ó. O ano, o mês e o dia. Se eu quisesse mostrar dia, mês e ano. Reparem que eu só mudaria aqui para dmy. E faria um refresh aqui. E estaria certinho e já estaria mostrando no formato que eu especifiquei lá. Então, existe essa facilidade de fazer esse cache aqui do Laravel que facilita nesses casos aqui, que a gente precisa trabalhar com datas. Entenderam? Alguma dúvida? Beleza, então. Então, o próximo passo aqui é a gente mostrar o time que a gente deseja aqui. Então, basicamente, você vai precisar para eu fazer uma programação lá na módulo para isso. A gente vai começar a trabalhar com os relationships do eloquente. Diálogos? Você gostaria de falar alguma coisa ou você mandou ou ali no chat? Ah, tá. Acho que eu mandei mensagem direta, essa coisa aqui para o Gustavo. Entendi. Deixa eu mandar aqui. Eu não estou muito familiarizado com o uso do zoom para caos, mas no que eu for podendo, eu vou ajudando aí. Perdão por ter mandado errado ali. Então, basicamente, para a gente decidir esse time aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui dentro da nossa módulo de players e criar um relacionamento, que ela vai identificar que essa tabela aqui, ela está relacionada com aquela tabela de times e vai trazer o time na relação bem certinho. E como é que a gente faz isso? A gente precisa vir aqui embaixo e criar um novo método chamado team, basicamente. A gente faz um public function team. E isso o próprio Laravel vai reconhecer, porque a gente vai fazer aqui um return this. Então, o jogador, ele pertence a um time. Então, a gente vai usar o método belongsTo. E a gente passa um team, dois pontos, dois pontos, class. Então, só fazendo isso, o nosso eloquente, que é o RM do Laravel, ele vai identificar que quando a gente chamar esse método team, tem que buscar o team equivalente desse team ID aqui. Então, eu vou até entrar aqui no nosso documentação aqui e vou mandar para vocês. Relationship. Claro. Até aqui eu vou mandar para vocês ali no chat. Eloquente Relationship. Então, reparem que aqui tem vários tipos de relacionamento, tem um para um, um para muitos, um para muitos inverso, que é o belongs to que a gente usou. Has1, HasMany, isso aqui dá para a gente utilizar tudo para a gente fazer via método as nossas relações lá no banco de dados. Então, eu vou mandar aqui no chat para vocês, a nossa documentação aqui. Opa. Cliquei errado. Eu queria que eles vissem o chat. Aqui eu vou colocar Everyone in Meeting. Documentação. Alguém tem alguma dúvida? Pelo senão eu acho que não. Então, voltando aqui para a nossa view. Se a gente quiser fazer o display do nome do time desse jogador, a gente simplesmente vai fazer assim. A gente vai abrir e fechar as chaves, como sempre. E aqui dentro a gente vai chamar o player, tracinho team. Ele vai chamar aquele método team. E a gente vai exibir o nome desse time. Então, ele vai ter um objeto do time aqui e a gente vai passar um name, basicamente. Feito isso, a gente pode voltar aqui para a nossa view e dar um refresh. Observem que ele já trouxe o meu time certinho, internacional. Então, vocês viram como é extremamente fácil a gente lidar com o eloquente para fazer esse jogo de relacionamentos. E feito isso, a nossa index aqui, ela está praticamente concluída. A gente já tem os nossos botões de ação e redirecionando para onde a gente quer. Só que a gente ainda não está tratando eles lá no controle. O nosso delete também já está fazendo o que a gente deseja. E a gente só precisa programar as ações. Então, a nossa parte de listagem está feita. Agora, o nosso próximo passo é a gente programar a nossa parte de criação. É o nosso create e o nosso store. Então, a gente já tem as rotas criadas que a gente deixou lá, aqui no nosso web.php quando a gente criou. A rota de create e a rota de store. Então, basicamente o que a gente precisa fazer agora é, a gente pode minimizar aqui. A gente pode vir aqui e ver se o botão está respondendo certo e tal. Layers create. Então, a gente volta para o nosso projeto. A gente vem aqui no nosso controller. E cria um public function. Create, que é o que ele deve responder lá na rota. Abre e fecha frentes. Abre e fecha chaves. Então, para a gente poder criar um jogador, a gente vai precisar passar todos os dados dele. E claro, passar a lista de times disponíveis para que a gente possa selecionar lá e ele salvar no banco. Então, a gente vai ter que primeiro buscar todos os times. No caso, um teams. E a gente vai passar como valor um team. E a gente vai ter que importar a model aqui em cima, como sempre. Dois pontos, dois pontos, all. Feito isso, a gente vai ter que fazer o mesmo retorno de view aqui passando o dado. Então, vai ser um return view. Essa view ainda não existe. Ela vai ser a view de create, né? Ela vai ser um players.create. E a gente vai passar como dado um teams, trato, ou o valor, no caso, de teams. Beleza. Então, a parte do controller não estaria pronta. Só que a gente precisa agora criar a nossa view aqui. A gente precisa fazer com que essa view de create exista. Então, voltando aqui para a nossa pasta resources views, a gente pode copiar o create aqui do teams e jogar ele aqui no player da mesma forma que a gente fez a outra vez. E só mudar o que a gente gostaria que fosse diferente, no caso, né? Deixa eu ver aqui no chave. Ah, para explicar a relação? Beleza. Então, ok. Então, vou voltar aqui para a minha model. Aqui. A gente tem essa coluna teamID que ela referencia a nossa classe team, a nossa tabela team, no caso, né? Então, aqui dentro da nossa tabela de players, se a gente quiser buscar o team, basta a gente criar uma função, uma public function, com o nome da classe, né? Que a gente quer referenciar a team. E a gente vai return, fazer um return, this belongs to, ou seja, esse jogador pertence a, porque aquele time pode ter um ou mais jogadores, se a gente retorna o team 2.2.class, ele vai saber em qual classe buscar isso. Então, ele vai buscar lá, vai fazer a relação, buscar a row lá no banco de dados e retornar o objeto do tipo certinho que a gente precisa. Entendeu? Já não. Acho que foi tudo que pediu, né? Se sim, manda uma resposta aí. Se não, se tiver mais alguma pergunta, pode também falar conforme o que precisar. acho que ficou claro. Acho que ficou claro. Mas, basicamente, ele vai reconhecer aqui pelo belongs to, sendo um método de relação, qual tabela que eu passo aqui, ele vai ver que tem um id referenciando a outra tabela, vai buscar o dado, vai transformar num objeto desse tipo aqui e a gente vai ter todas as propriedades e métodos daquele objeto acessíveis. Entendeu? De uma forma bem simples é isso, de uma forma bem resumida. A seguir eu posso mostrar pra vocês também como é que funciona essa relação lá no lado dos times. Por exemplo, se eu vier aqui na minha classe team e criar uma relação pra buscar todos os jogadores desse time, eu posso simplesmente fazer assim, ó. Um public function, players, porque ele quer pegar todos os jogadores. E aqui dentro eu vou ter que fazer um return, this. Então, esse time, ele pode ter um ou muitos jogadores, né. Então, seria uma one to many. Eu posso vir aqui na documentação que eu mandei pra vocês e ver, ó. One to many, ele vai usar um head many. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Um has many, que é one to many, ó. Então, olha, tem muitos. Então, um time pode ter muitos jogadores. One to many, has many. Então, eu faço assim, ó. Eu venho aqui, eu dou um this, has many, e passo aqui, ó. Player, dois pontos, dois pontos, class. Então, fazendo isso, toda vez que eu chamar esse método players dentro da classe team, ele vai buscar todos os jogadores que pertencem a esse time. Entenderam? Deixa eu responder aqui uma mensagem do trabalho aqui. Então, beleza. Colocando aqui, se a gente quiser utilizar esse comando aqui, a gente pode vir aqui na nossa view de times no index, e a gente pode criar uma nova coluna pra nossa listagem de times. A gente pode colocar a nossa número de jogadores. E, basicamente, aqui dentro, depois do ano de fundação, a gente pode até copiar e colar, a gente vai colocar um team players. E a gente vai fazer um count, porque aqui ele vai retornar uma lei. Então, ele vai ver quantos jogadores tem esse time e vai retornar a conta disso. Então, vou dar um count nessa variável. Reparem que se eu vier aqui no meu projeto, deixa eu entrar aqui numa view aqui dos times, e eu recarigar ela, reparem que tem o número de jogadores e tá retornando sempre o número certinho que cada time tem de jogadores. Conseguiram entender a ideia, basicamente, dessas relações? É claro que explicando assim é difícil de pegar, né? Mas depois vocês dão uma olhada aqui nessas relações aqui do próprio eloquente e vai ficar bem simples. Por exemplo, no banco. Se a relação das tarefas for 1 para muitos, ou 1 to many, usa o has many. Agora, se for muitos para 1, vocês podem usar o belongs to, que é esse aqui, ó. Que eu usei, por exemplo. E assim por diante, para cada situação vai ter um método equivalente aqui no Largo. Nesse momento, esse has many que a gente usou aqui no Teams e o belongs to que a gente usou ali no players, já vai ser suficiente para a gente matar o que a gente precisa. Então, basicamente, com isso a gente consegue fazer essas relações. Mais alguém tem dúvida em relação a isso? Beleza. Então, voltando aqui para o nosso create, eu vou fechar o index aqui. Ah, tem um chat aqui. Ah, por nada, Diablo. Então, o que eu vou fazer? Vou manter tudo como está a plataforma aqui e eu só vou mudar aqui dentro do formulário para a gente poder passar os dados que a gente precisa. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar a parte dos zeros aqui, porque depois a tratamento vai ser igual, né? Então, a gente não precisa refazer. Aqui tem um cadastrar time, não vai ser mais um cadastrar time, ele vai ser um cadastrar jogador. Aqui o botão de voltar está retornando para o teams index, eu vou mudar para o players index. Os zeros eu mantenho, o formulário não vai mais para o teams store, ele vai para o players store, ele vai ser o srs skill, o método post, e os campos aqui eu vou ter que mudar. Então, o primeiro campo eu até posso manter o mesmo, porque ele é o nome do jogador. Então, o divider dele vai ser name, o nome vai ser name, vai ser obrigatório, como a gente botou lá na nossa migration, vai ser o form control e o placeholder vai ser informe o nome para o jogador. O próximo campo pode ser também o país do jogador, que é a mesma coluna que a gente tem lá. Então, já tem o país aqui, então vai ser um país, vai ser do tipo texto, country, o name vai ser country, também para respeitar o que está no DB. E o placeholder informe o país para o jogador. Agora, a parte de baixo aqui a gente pode remover esse ano da fundação, e a gente vai colocar agora os nossos jogos que faltam, que são a data do nascimento, a posição e o time. Além daqui é o número também que precisa. Então, a gente já pode colocar o número, que ele é um campo mais fácil, a gente pode colocar ele aqui, que ele é um campo mais tranquilo e serpentino. Então, a gente pode colocar aqui, o div class form group, abre e fecha a div, né? Ela vai receber um label, for vai ser o nosso number, e ela vai ser o número, o valor dela. E o input que ela vai receber vai ser um input, type, number, o número mínimo, vocês concordam que pode ser o zero, então o min vai ser zero, e o máximo que a gente tem é o 99, então o máximo é o 99, que é o número do jogador. Sempre vai ser um número inteiro, então o step dele vai ser 1, e o id dele vai ser number, e o name vai ser number também. A class vai ser uma class form control, ele vai ser obrigatório, ou seja, required, e o placeholder vai ser informe um país, não, o país está ocupando mais cima, um número para o jogador. Feito isso, a gente já tem o nosso input do número também. Então, a gente já pode até visualizar a nossa página se a gente quiser, que pode vir aqui dentro dos nossos players, e em adicionar, reparem que a gente já tem aqui o nome, o país e o número do nosso jogador. Então, basicamente, agora a gente precisa adicionar a posição, a data de nascimento, e o time para o qual ele faz parte. Então, a gente pode ir agora para a nossa posição. Então, a posição não tem muito mistério, ela vai ser um input de texto, a gente pode copiar qualquer um dos inputs de texto ali em cima, e simplesmente repetir o que a gente fez, colocar aqui, ao invés de count, que eu coloquei, eu vou colocar um position. Vou mudar o label para posição, e o resto eu posso mudar tudo aqui embaixo, me dei o name para position. O placeholder vai ser informe uma posição para o jogador. Feito isso, eu posso voltar aqui para minha view e dar um refresh aqui. Observe que já tem o campo posição aqui também. Então, o que falta para a gente informar? Falta para a gente informar a data do nascimento, que ela é um pouco mais complicadinha por ser uma data, mas também nem tanto. E falta a gente informar também o nosso input principal, que é o input do time. Então, a gente vai fazer aqui primeiro da data do nascimento. Então, vai ser um div class igual form group. A ave fecha aqui no caso, né? Que ele não fechou o caminho automático, vou fechar. E dentro dela, mais uma vez, um label for born at, que seria a data do nascimento, né? O valor dela vai ser... Data do nascimento. Opa! Nascimento, dois pontos. E ela vai receber um input aqui embaixo. Type, date, cujo id vai ser born at, e o name dela também vai ser born at. Além disso, a gente vai também poder colocar aqui para ele uma class form control. E o required nesse caso não precisa, porque a data do nascimento a gente fez que não seja obrigatória, né? Então, a gente pode deixar sem o required aqui. Feito isso, a gente pode voltar aqui para a nossa view. E simplesmente a gente vai ter aqui o nosso input de data, né? Com um calendáriozinho para a gente selecionar tudo bem certinho. Então, já está pronta a parte. Falta apenas a gente adicionar o input para que ele informe o time do qual ele faz parte. E agora, que a gente vai se utilizar desse areia de times que a gente pegou aqui no controller e enviou para view. Porque a gente vai pegar todos os times que estão cadastrados lá no banco de dados, que é o que a gente faz aqui, e a gente vai listar ali para que o usuário possa escolher. Então, basicamente a gente vai fazer isso através de um select, né? Bem simples. Mas que para isso a gente vai ter que fazer toda a construção para que liste o areia das opções. Então, primeiro de tudo a gente vai colocar um div, e pode fechar div também já, né? E ela vai ser um class form group normal, que a gente está seguindo até agora. Dentro dessa div, a gente pode colocar um label, que ela vai ser for team id. Fecha aqui, fecha label, e a gente coloca aqui com o valor dele que é team. dentro disso, a gente coloca um select. Abre e fecha aqui, né? Devoar um input tipo select, cujo name vai ser team id, que é o valor da nossa coluna. O id vai ser team id, a classe vai ser form control, e ela vai ser required. Beleza? Feito isso, a gente coloca uma primeira opção de placeholder, né? Uma option. Vazia, é claro. Porque ela não vai poder ser selecionada. A gente só vai colocar um selecione o time do jogador. Vai ser o placeholderzinho. E dentro disso, a gente pode fazer até agora um for it, por todos os times que a gente cadastrou. E a gente vai exibir eles aqui e deixar selecionado. Então, beleza. Então, a gente abre aqui dentro dessa, logo abaixo aqui, um for it. Abre e fecha aqui. Vai ser for it in teams, que é aquela variável que a gente passa pra view. As team. E aqui embaixo a gente já pode dar um in for it pra ficar já mais limpo aqui. Beleza. Então, feito isso, a gente já consegue programar nossas options aqui. Então, vai ter dentro desse for it uma option. Que ela vai receber como valor. Abre e fecha chaves. E ela vai receber como valor o nosso team id. Então, ela vai receber o id do time. Como texto aqui, ela vai receber um abre e fecha. Team name. Vai exibir o nome do time. E só fechar a tag option aqui do time. Feito isso, se eu vier aqui e dar um refresh, observe que vai aparecer pra selecionar os times disponíveis aqui, pra que ele seja cadastrado nesses times. Alguém ficou com alguma dúvida? Se ninguém ficou com dúvida, a gente já pode partir agora lá pro controller e cuidar pra que seja feita a validação desse time. pra que também seja feita o armazenamento desse time. Mas basicamente é um formulário, da mesma forma que a gente viu. A única, nos outros casos, a única diferença é esse select aqui. em que os times vão ser recebidos lá do controller e a gente só vai criar as opções dinamicamente conforme os times criados no banco. Observem que aqui tá retornando o Borussia, o Barcelona, o Inter. Mas se eu vier aqui nos times e eu adicionar um novo time, vamos colocar aqui o São Paulo, o País Brasil e ele é de 1980. Se eu adicionei esse time e voltar aqui pros players, create, que é a nossa tela de infração de players, vai ter o São Paulo aqui. Então tá funcionando de maneira dinâmica, a gente não precisa se preocupar com nada e o próprio Blade vai fazer esse tratamento pra gente. Então, tá de uma forma bem bacaninha aqui. Então, feito isso, a nossa parte da View, ela tá pronta. A gente precisa vir aqui pro nosso controller, nosso player controller. E agora sim, a gente vai criar nosso public, function e store. Ah, a gente tá fechado. É claro que agora a gente vai ter que fazer também a nossa request, validar essa request. E depois que a gente fez isso, a gente já pode fazer o save desse time. Então, a gente pode parar o nosso php artisancer, limpar o console e rodar um php artisan make request, vai ser a store player request. Request. Feito isso, ele criou a nossa request aqui dentro da nossa pasta http requests aqui embaixo. Tem a store player request. E eu vou programar pra que essa request seja validada, né, da forma como a gente fez as outras vezes. Deixa eu adicionar o graciano aqui. Então, basicamente, cada player ele vai ter seus campos e esses campos vão ser validados aqui, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é mudar o authorize aqui pra true e adicionar as regras. Por exemplo, o campo nome, ele vai ter um name e ele vai ter as seguintes regras. Ele vai ser required, ou seja, obrigatório. Ele vai ser do tipo string. Opa. Ele vai poder ter no máximo 100 caracteres e, no mínimo, vamos ter uma condição aqui que seria 2, né. Não existe um nome com menos de 2 caracteres, teoricamente. O próximo campo vai ser o position. Ele também vai ser required, ele também vai ser string. Só que ele vai ter um máximo de 50 caracteres e o mínimo de 2. Normal aqui. O próximo campo é o number. Ele vai ser required também, só que ele vai ser um integer. De no máximo 100. De no máximo 100, né, no caso. E o mínimo dele vai ser 0. Porque a gente definiu lá que o número mínimo vai ser 0 e o máximo 100. A seguir, o país, a gente pode até colocar aqui um country. Ele vai ser 3. Ele vai ser required também, obrigatório. Além de string. Com o máximo 100 caracteres e no mínimo 2. Então, ok. O nosso próximo campo vai ser a born at, que vai ser a nossa data do nascimento. Também vai ser, só que não vai ser required, né, porque ela não é obrigatório. Ela é do tipo date. E aqui a gente encontra algumas validações específicas para datas. Que é o before, ou seja, tem que ser uma data anterior a today. Ok. Então, para o dia de nascimento, ele só vai aceitar datas anteriores ao dia de hoje. Então, ele não vai permitir que a gente bote uma data no futuro. Porque ninguém vai ter nascido no futuro. Então, essa validação se faz muito interessante aqui, né. Então, beleza. Então, a gente vai colocar também um team id, que é a última coluna que falta. E ela só vai aceitar que seja obrigatório, do tipo inteiro, um integer. E, por fim, vai ter uma analisação especial, que vai verificar se esse team não existe, né. Então, vai ser um exis, dois pontos, tabela, teams. E a coluna que tem que verificar, que vai ser a coluna id. Feito isso, estaria feita a nossa validação. Alguém tem mais alguma dúvida a respeito disso? Alguém tem algo a perguntar a respeito do que foi feito? A respeito do before today, ou do exis aqui, que são novos? Bom, só tenho a coluna de countries para estimar a country. Ah, ok. Muito obrigado, não tinha reparado. Então, beleza. Então, isso daqui são as validações do próprio Laravel, né. Que eu mostrei para vocês também a documentação lá, e tem todas essas coisas. Para cada caso, tem algumas validações que podem ser aplicadas, outras que não podem. E basicamente é isso. Então, agora a gente precisa programar as mensagens de retorno, né. Que é aquele trabalho que é bem repetido, que a gente acabou fazendo também aqui no store teams, e tem bastante coisa. Eu vou copiar aqui, essas mensagens aqui do store teams request, para a gente ganhar um tempo. Porque algumas, por exemplo, o nome e o country, elas são iguais. Então, eu vou ganhar um tempinho com isso, né. Eu vou copiar esse método aqui, e vou colar ela aqui. Então, por exemplo, o name required já foi feito, o max já foi feito. Só que eu vou ter que mudar o max aqui para 100. E o unique não precisa, o min está 2, está certinho. O country required daqui está certo, o country max de 100 está certíssimo. E o min 2 está certo, o resto eu posso apagar aqui. Então, o name e o country, eu só vou mover aqui para ficar em ordem certinha aqui embaixo nas validações. Eles estão feitos. Então, agora falta eu fazer o position, que ele tem basicamente as validações desses dois. Então, eu posso simplesmente copiar. Eu mudo aqui onde está country para position. E eu mudo aqui o campo. Posição é obrigatório. O tamanho da posição é de 9 a 100. E aqui também, da posição aqui embaixo, né. Então, reparem que esses trabalhos daqui são mais repetitivos. É bom a gente saber o conceito, né, que dá para fazer essa modificação das mensagens. Mas onde a gente pode otimizar o nosso tempo aqui, a gente otimiza, né. Para não ficar muito tempo repetindo aí coisas. Mas é bom deixar certinho também. Então, agora a gente pode partir para o number, né. Number required eu posso copiar até daqui de cima, né. Só mudar o nome porque ela já está sendo usada lá. Então, o number required. Então, o campo nome é obrigatório. É obrigatório. Então, a gente vai colocar o number íntegro aqui. O campo número. O campo número deve ser do tipo inteiro. Deve ser do tipo inteiro. O mais é o máximo 100 e o mínimo 0. Então, eu vou copiar aqui também. Então, vou colocar o number max. Então, vou colocar o number max. O campo número deve ser no máximo 100. E o min, eu vou só mudar aqui. Deve ser no mínimo 0. Born at. Eu vou poder copiar aqui. Isso aqui então. Vou colocar um. Born at. Sendo um date. Eu vou informar que ele é o campo. Data de nascimento, no caso, né. Deve ser do tipo date. Born at. Before. eu posso colocar o campo TAPNASME deve ser anterior ao dia de hoje, de hoje, e agora falta o nosso Team ID, né, validar, então eu vou copiar aqui o required do name pra agilizar, então o Team ID, o campo Team é obrigatório, o campo Team é do tipo inteiro, eu posso copiar a tela aqui em cima, vamos dar aqui, que não me integra, então o campo Team deve ser do tipo inteiro, e o Exist, daí eu coloco o Team de Exist, então o campo Team deve ser equivalente ao Team Existente, beleza, então feito isso, estaria validado, eu acho que eu só me esqueci de colocar o nameString aqui, o countryString, o positionString, eu vou fazer rapidinho aqui também, então nameString vai ser o campo, o nome deve ser do tipo String, e eu vou copiar para os demais aqui também, o campo country, o campo país, deve ser do tipo String, e o position a mesma coisa, então vou copiar aqui, vou botar aqui embaixo, o campo position, deve ser do tipo String, então as nossas frases de validação também estão prontas, reparem que tem bastante casos aqui, mas por enquanto deve estar certinho aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma observação, eu deixei passar algo sem querer aqui, pelo silêncio suspeito que não, então voltando aqui para o nosso controller, eu preciso passar aqui com uma request sendo com StorePlayersRequest, o meu autoload aqui ele está meio bugado agora, então eu tenho que fazer manual isso né, o request, então StorePlayersRequest eu vou poder copiar, daí que eu utilizo o controller, eu vou só pegar o use dele, e mudar para não ter que digitar manualmente escolher o risco de errar, então eu vou colocar aqui, então vai ser em StorePlayersRequest, e já vai estar certinho com a request aqui embaixo, opa, colei no lugar errado, é lá no controller, não na request, perdão, então é aqui, então já vai estar certinho, aqui eu já posso até fechar minha request, já vai estar fazendo da maneira como deve, e eu só preciso programar para que seja salvo o nosso jogador, então eu vou tentar aqui, vou colocar um player, 2.2.create, eu vou passar um request all né, da forma que a gente fez outra vez para passar todos os dados da request, eu vou colocar aqui, ponto e vírgula aqui, e vou retornar uma rota né, para ir para a nossa index, então vai ser um return, route, um return redirect, perdão, eu queria retornar para a rota né, então redirect, route, o nome da rota, vai ser players index, beleza, feito isso, nosso salvo do jogador já deve estar funcionando, então se eu vier aqui para o meu navegador e testar, eu vou dar só um F5 aqui, deu erro porque eu esqueci de estartar meu servidor, então vai ser THP Artline serve, então eu vou voltar aqui e vou dar uma flash, então eu vou criar o jogador Gustavo, ele é do país Brasil, ele é do número 9, ele também é um atacante, ele nasceu no dia 3 de 2 de 1999, e o time dele vai ser o Barcelona, eu vou salvar, e observe que já tem aqui o Gustavo, com o dado de nascimento certo, o time certo, o país dele certinho, a posição e tudo, agora se eu vier aqui e tentar salvar um outro jogador, por exemplo um Carlos, que o país dele é a Alemanha, ou vamos dizer né, o número dele foi o 11, ele foi o meio campo, nasceu no dia 3 de 5 de 2025, que é o ano no futuro, ele foi o time do professor Dóximo tentar salvar, ele vai me dar o ano, aqui ó, o campo dado de nascimento deve ser anterior ao dia de hoje, então ele já não permitiu, mas eu vou tentar salvar novamente aqui ó, Carlos, ele vai ser de Nevisal, o número vai ser o 11, posição meio campo, e dado de nascimento 01, do 01 de 1998, ele for do Borussia, eu vou salvar e vai dar certo, ou seja, as validações também estão funcionando, então, alguém tem alguma dúvida sobre o adicionário aqui dos jogadores, alguma ponderação, se não a gente pode ir para o nosso edit aqui também, pelo silêncio eu vou presumir que ninguém tem dúvidas, então beleza, voltando aqui para o nosso projeto, a gente pode fechar o Steam Controller aqui né, que não vou mais usar, a gente já tem tanto a rota de edit quanto a rota de update criada né, como a gente copiou e colou lá, elas já existem aqui, então a gente pode vir aqui e simplesmente criar os métodos, o primeiro deles vai ser o método de edit, para a gente passar os dados e renderizar a view, que vai ser bem tranquilo, vai ser bem partido com o create, a única diferença é que além de passar a listagem de times, a gente vai ter que passar também o jogador que a gente quer editar, que a gente vai receber no parâmetro id, então beleza, então a primeira coisa que a gente vai fazer é um public function, edit, ela vai receber o id da rota, abre e fecha chaves, então beleza, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é encontrar se existe o jogador, caso não exista o jogador, a gente vai mandar de volta para o index para o cara escolher o jogador que existe, porque vamos supor que pode acontecer de ele tentar editar o jogador, e nesse caso aqui o jogador vai existir, o jogador 1, mas se ele pode simplesmente digitar um id aqui tipo 50, um jogador que não existe, ele vai tentar editar e vai dar problema, então a gente vai ter que primeiro verificar se o jogador existe, para deixar aí, senão a gente ter fato com que volte para o index. o index.com.br. Primeiramente tudo é colocar um player igual player,2.3 pontos,2 pontos,1 where,1 id,1 id e a gente pega o first que seria o primeiro, beleza. Então a gente dá um if not amp player, ou seja, se o valor dessa variável player não estiver vazio, ou seja, ele envolveu o player, a gente programa aqui dentro e faz o redirect preview. Se ele não entrar aqui, ele vai cair nesse bloco aqui fora, que a gente vai fazer um return, redirect, esse mesmo return redirect aqui em cima, para a gente não ficar experimentando de novo, copiar e colar, que vai retornar para o index dos jogadores. Então basicamente se eu tentar esse 50 agora, que não existe, ele vai me mandar de volta para escolher o jogador que existe, então eu vou botar aqui um die, um control jogador, e se eu tentar fazer a seleção do jogador que existe, ele vai me mostrar onde encontrou o jogador. Se eu tentar mais uma vez passar um jogador que não existe, por exemplo, o jogador 33, caiu no index aqui de jogadores, então só vai me permitir caso eu encontrar o jogador. Feito isso, eu tenho que basicamente pegar todos os times da forma que eu peguei aqui na Vue de Create e mandar para a Vue, tal qual eu pego todos os times e mando para a Vue. Então eu copio esse daqui, porque pode ser bem parecido, coloco aqui. A única coisa que ele está fazendo é buscando todos os times, só que aqui ele está pegando a Vue de Create, eu não quero, eu quero a de Edit. Ele está mandando todos os times para a Vue e eu preciso mandar mais o Player também. Então, Player igual Player. Feito isso, a parte do nosso controller do Edit, ela já está funcionando. Então, falta a gente programar essa Vue que é o Player Edit. Então, a gente pode vir aqui na nossa Vue, na nossa pasta Vue, e simplesmente a gente pode copiar o nosso Create para que seja adaptado para virar o Edit, porque os campos vão ser os mesmos, os dados vão ser os mesmos, então a gente não precisa repetir tudo novamente, para a gente só fazer uma vez que já vai dar bom. Então, eu vou copiar e colar aqui. Opa! Ele está um pouco zoado aqui. Espera aí, vou copiar e colar. Deixa só o meu VS Code voltar a responder aqui, porque ele está bugadinho. Então, um copy paste aqui. Nossa, que demora. Deixa eu tentar fechar ele aqui. Não, agora foi. Então, eu vou só fechar ele e abrir novamente o meu VS Code, porque ele está bugado. Acho que é porque tem bastante coisa aberta aqui, daí ele está um pouco travadinho. Mas eu copiei e colei aqui, ele criou o Create.Blade aqui, então eu vou só mudar o nome para Edit.Blade.php, que ele deixa um copy também lá. Então, beleza. Criei o meu arquivo de Edit, que é a Vue que eu quero retornar lá. E eu só vou ter que agora mudar, para que ele não seja mais um cadastrar jogador, e sim um editar jogador. O botão voltar eu posso manter indo para o indivíduo dos players, agora está certinho. O error eu posso manter igual, aqui a questão do nome, tudo pode ser igual. A única coisa que eu tenho que fazer é que essa nossa página venha preenchida com os dados do jogador. Então, basicamente, o que eu vou precisar fazer é só adicionar o campo Value e informar para esse Value que receba o valor do jogador. Então, Value vai receber um player. Então, assim nesse caso, Name. Reparem que eu passei o valor da variável, usando as chaves duplas, da forma como para chamar variáveis do PHP. E basicamente vai ser assim em todos. Então, suposto que eu preciso copiar. Por exemplo, aqui no nosso país eu só vou colar aqui, em vez de PlayerName eu vou usar um PlayerCountry. Aqui no número eu vou usar um PlayerName. Na data de nascimento, mais para baixo, a gente vai ter que fazer um tratamento também para isso, mas quando chegar a hora a gente mexe, né? Só um segundo aqui. Então, basicamente, eu vou colocar um PlayerName aqui. A posição vai ser um PlayerPosition e a data de nascimento aqui a gente vai ter que tratar. Vai ser um PlayerBornAt e o formato dela vai ser o mesmo formato que a gente estava passando lá na hora de registrar. Um Year, Month and Day. E assim vai dar certinho. Além disso, falta agora a gente fazer a seleção do time aqui. Então, basicamente, o que a gente vai precisar fazer é aqui colocar no Position para que seja marcado apenas como selecionado se for o mesmo time do jogador já. Então, a gente vai abrir um echo do PHP mesmo aqui, para ficar mais visível, né? A gente vai colocar um Player Se for, ele vai exigir um Selector, se não, ele vai deixar as palavras vazias. Conseguiram entender aqui? Eu usei um Ternário. Então, se o ID do time do jogador for igual ao ID desse time, ele vai deixar selecionado. Se não, ele vai manter não selecionado. Então, vai trazer sempre o time certinho. Feito isso, basicamente, a nossa View do ID está aí pronta. Então, a gente pode vir aqui para o nosso teste aqui e dar um refresh aqui. Observem que eu provavelmente esqueci de rodar o servidor novamente, porque eu tenho fechado. Então, eu vou ter que dar um PHP artisan. Certo? E vou dar um refresh. Observem que aqui ele trouxe o time já selecionado. Se eu voltar aqui para os players, se eu tentar com o Gustavo, ele trouxe todos os dados e o time já selecionado. Então, basicamente, a nossa View estaria pronta. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Então, acredito que não. Então, basicamente, o que a gente vai precisar mexer agora é o último detalhe, porque lembre que o nosso players aqui não vai cair mais na nossa rota de história. Ela vai cair na nossa rota de update, que é do método put. Então, basicamente, está ajustado aqui também. Agora sim. Então, o funcionamento do nosso formulário está pronto. Então, nós só precisamos vir aqui no controller e programar para que ele receba os nossos dados e também já salve o nosso jogador. Então, a primeira coisa é criar um public function update e, por ora, não vai receber nada. Então, primeiramente, a gente vai ter que criar também uma request para validar isso aqui. Ela vai ser basicamente igual ao nosso store player aqui. A única diferença é que a gente vai criar uma request separada para o update player, para ela fazer as questões da validação do update. Nesse caso, ela vai ser exatamente igual. A gente poderia até usar a mesma, mas, por boa prática, a gente vai criar uma diferente. Então, a gente vai rodar um php artisan make request, chamado update players request. E, basicamente, a gente já pode vir aqui no nosso arquivo das requests aqui dentro do nosso http e http e a gente vai colocar aqui o que a gente pegou aqui no store. A gente pode copiar tudo, né? A parte das rules aqui, com comentário e tudo, né? E a parte das mensagens e colar aqui dentro do update. Feito isso, a gente pode também mudar o authorize aqui para true e estariam prontas as nossas validações aqui do update players request. Beleza? Então, o que falta para a gente fazer, então, é vir aqui no nosso update controller, adicionar o user aqui para update players request. e aqui dentro a gente vai fazer com que ele receba uma request desse tipo e um id que vai vir da roda. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, algum detalhe que queira que eu repita? Se tiverem, podem mandar aí que eu já vou esclarecendo. Pelo silêncio eu acredito que não, mais uma vez. Então, basicamente a validação estaria sendo feita já na request aqui, que eu vou deixar ela aberta por hora. Então, basicamente o que a gente precisa fazer agora é criar aquele array para a gente poder fazer a atualização e atualizar de fato o player. Então, ele tem que receber um array dado, então um data, que vai receber os nomes do jogador, né? Primeiro nome, um name, que vai vir da request, opa, um request, assim, um name. Depois uma position, opa, position, que vai ser request position. Depois vai receber um number, vai receber um request number, depois vai receber um country, vai receber um request country, que vai ser todos os dados da nossa request, né? ou born at. Aqui a gente não precisa fazer nenhuma mágica nele, deixa eu colocar um request born at. E por fim, a gente vai ter que passar também o team id. Então, você tem team id, que recebe um request, team id. Beleza? Feito isso, a gente tem o nosso array de dados aqui, né? Porque id é data aqui, na verdade. Eu posso colocar agora um player, dois pontos, dois pontos. Where id for igual ao id que eu recebi na rota, que eu recebo de parâmetro aqui em cima, né? Ele vai receber um método de update, que vai, por sua vez, receber os valores do data. E por fim, quando eu concluir esse processo, eu posso dar um return redirect para a rota principal. Beleza? Então, estaria pronto o nosso método de update. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente vir aqui no player, dois pontos, dois pontos. Where, ali, a gente vai ver que tá tudo certinho, né? Beleza? A gente vai poder atualizar a nossa página aqui. E a gente vai... Tem que, é claro, rodar o nosso pega e apertação. Será que eu não sempre esqueço? Ah, aqui ele deu um pequeno probleminha. Ah, tá. Aqui no nosso edit, eu esqueci de adicionar uma coisa importante. que dentro aqui, da rota, como ele vai chamar uma rota de update, reparem que ela recebe aqui o id do usuário, eu não passei. Então, eu tenho que passar aqui um id. Então, eu vou colocar aqui na linha 31, playersupdate, vírgula, um array, um id, que vai ter o valor como player id. Beleza? Feito isso, eu venho aqui no refresh. Observem que agora deu certo. Eu vou mudar o número do Gustavo pra Gustavo Leipzig. O país dele vai ser Argentina agora. O número dele vai ser 20. Ele não vai ser mais atacante, ele vai ser zagueiro. Ele vai ter nascido no dia 32 de 1980. E o time dele agora vai ser o São Paulo. Se eu salvar, observem que atualizou pra Gustavo Leipzig. Zagueiro, número 20, da Argentina. Nascido no dia 32 de 1980. E o time dele é o São Paulo. Se eu quiser trocar o time dele novamente, eu posso vir aqui e mudar. Se eu quiser também tentar quebrar aqui as nossas validações, por exemplo, botar aqui o ano de nascimento pra 2030. Ele vai responder com erro, porque como vocês podem ver, tá validando, né? Então, tá bem funcional o nosso editar também. Feito isso, o que falta pra nós fazermos é o método deletar e também adicionar aqui em cima um headerzinho pra acessar os jogadores. Então, o que eu vou fazer é primeiro configurar o método destroy, né? Porque a gente já tem aqui o botão funcionando, o botão de destroy. E a gente pode também depois partir pra view e colocar os nossos jogadores aqui em cima. Então, beleza. Primeiramente, a gente pode vir aqui pro nosso player controller e criar o método desestroy, porque ele já existe aqui na rota criada de formato ou delete, já existe o botão lá no nosso formulário chamando o delete. E basta, então, a gente simplesmente implementá-lo. Então, pode ser aqui no nosso player controller. Então, pode ser um public function destroy e ela vai receber o id do jogador que ela quer destruir, da forma que a gente fez aqui no nosso index, ó. Se a gente ver aqui nas views players index, a gente já tá passando aqui um player id pro o método desestroy, ó. Já existe. Tá certinho. Então, basicamente, o que a gente vai precisar fazer aqui é simplesmente é clicar em algum lugar. E por fim, claro, retornar a rota do index, né, pra ele não clicar em algum lugar. Então, estaria pronto o nosso destroy, que é bem igual ao que a gente fez ao destroy lá na outra implementação de times, como vocês podem ver aqui. Tá exatamente igualzinho. E a gente pode dar um refresh aqui, ó. Se a gente tentar, por exemplo, excluir aqui o meu jogador, eu vou dar um delete, ele vai remover e não vai mais exibir aqui. Ou mesmo pode acontecer com o Carlos ou com o Gustavo. Então, tá funcionando também o nosso delete. Vocês observaram que fazendo uma vez no Laravel, criando o código bruto uma vez, a gente consegue reaproveitar quase tudo e fazer outras funcionalidades, né, ganhando muita produtividade. Hoje, em questão de uma hora e meia, a gente conseguiu despachar grande parte das coisas que a gente levou mais de duas horas na outra aula pra fazer, né. Então, vocês vejam como é excelente a produtividade do Laravel, né. Conta isso. Alguém tem alguma dúvida? Pra mim, está tudo bem claro. Hoje eu percebi melhor do que na última aula. Hum, bacana. Talvez porque eu repetisse muitos passos que eu tinha escapado naquele dia. Sim, agora basicamente a gente fez uma boa revisão daquilo que foi feito também, né. Porque os passos são bem similares uns aos outros, né. Uhum. Acabei percebendo muito bem o conceito, a lógica, como funciona. Sim. Às vezes eu me precipito um pouco de ir rápido. Se vocês percebem que eu for indo um pouco rápido, vocês me pedem bem mais devagar, né, também. Isso. Mas, basicamente, o nosso clube de jogadores estaria pronto. Vocês entenderam, né, como é que se relaciona os jogadores com os times, né. Como é que eu fiz pra exibir o número de jogadores aqui, como eu fiz pra exibir o número do time lá pro jogador, criando os métodos dentro das models e tudo mais. Essas facilidades que o Eloquente nos dá, elas são muito boas pra gente trabalhar em sistemas, né. Porque a gente não precisa se preocupar muito com o SQL, a gente não precisa se preocupar muito com essas coisas. A gente precisa se preocupar com o PHP, utilizar os métodos que ele nos dá e a gente já vai ter todas essas funcionalidades prontas. É claro que esses, esses Relationship Methods aqui que a gente acabou usando, eles são métodos um pouco mais avançados, né. Eles acabam, a gente consegue resolver de outra forma esses problemas. Tal qual esses Cats daqui, que talvez no começo seja um pouco confuso, mas é bom que vocês já terem noção que isso existe pra gente poder utilizar mais adiante, né. Quando vocês precisarem usar pra um fim comercial ou alguma coisa, vocês podem utilizar esses métodos e truques aqui do próprio Eloquente, do próprio Laravel. Então, pra gente finalizar a aula de hoje, que ela vai ser um pouquinho mais curtinha, porque a gente tinha planejado de fazer o CRUD aqui, basicamente o que a gente precisa fazer é acessar aqui o nosso Layouts aqui, dentro da pasta Views, no caso dentro da Resources Views, dentro do Layouts, app.blade.php, e vir aqui onde é que a gente adicionou na última aula o nosso menu de times, deixa eu achar ele aqui, a gente pode copiar ele, exatamente dessa forma, e soltar aqui antes dele, ou depois a gente pode colocar o nome jogadores, e a rota a gente muda para Players Index, então a gente pode exibir aqui já certinho o Players Index. Então, a gente vai colocar aqui os jogadores, ele vai para os jogadores, e a gente vai colocar times, ele vai para os times. Até vou cadastrar um jogador aqui pra não ficar tão vazio, só pra ficar identificado aqui. Vou colocar um campo. Link aqui. Então, observe que já tá feito o nosso sisteminha aqui, ele vai e volta. Então, na próxima aula, eu planejei mostrar pra vocês alguns truques pra gente trabalhar com bastante dados, que seria uma paginação, e também a gente implementar campos de pesquisa aqui, pra gente pesquisar por jogadores e times. Beleza? Então, por hoje, seria isso que a gente planejou mostrar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora, ou me mandar no WhatsApp. E assim que possível, esse vídeo já vai estar disponível lá no YouTube, e também na documentação aqui no GitHub que eu passei pra vocês, né? Não sei se alguém tá acompanhando a documentação lá, mas eu tô sempre colocando os vídeos aqui embaixo, ó. Sempre colocando eles exemplificados, listados, perdão, aqui embaixo. Então, se alguém precisar, tem aqui o PDF, tem aqui os links dos vídeos. Então, tá aqui no Git. Beleza? Então, muito obrigado a todos pela atenção, mais uma vez. Perdão se em algum momento eu acabei me precipitando na pressa. Mas, qualquer dúvida, vocês podem me chamar. E só lembrando a todos que na terça-feira da semana que vem, eu combinei com o Nelly que a gente vai passar pra vocês uma atividade, utilizando o Laravel, pra vocês fazerem e nos entregarem na quinta-feira da semana que vem. Que aí faremos um account, todo mundo, e quem fez as atividades vai mostrar pra gente o que fez. E também a gente vai poder trocar ideias sobre o Laravel e sobre essas coisas. Beleza? Então, quem precisar de ajuda pode ir me chamando. É importante que vocês já vão revisando as aulas e o conteúdo pra poder fazer essa atividade. Sim. Oi. Então, como eu ia dizendo, é importante que vocês revejam os vídeos e estudem pra poder fazer essas atividades. E no que precisarem, estou disponível aí, tá? Tá bom. Então tá. Até mais, pessoal. Obrigado, galera. Obrigado mais uma vez. Obrigado. 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 Até, Murilo. Um abraço. Valeu, Gustavo. Um abração.